Olha, durante patrulhamento na região do Sucuri, em Cuiabá, a polícia avista um carro em atitude suspeita. De imediato, a dupla abandonou o carro para fugir do flagrante de tráfico de drogas. No veículo foram apreendidas porções de maconha e o Fernando Moreno, que não passa manteiga no bigode do gato, conta pra gente. Esse veículo tá aqui no Cisque Verdão porque os policiais do décimo batalhão estavam na região do Sucuri. Vocês sabem ali, ó, tem a Coab Sucuri e tem a região do Sucuri, que é a região de chacras. E eles estavam ali justamente para abordar indivíduos em suspeita, né, em atitude suspeita. E quando eles avistaram este carro aqui, esse palio, né, eles foram para abordagem, tentaram abordar. Tinham dois no interior desse carro, dois indivíduos que correram da polícia, né, empreenderam fuga e pararam o carro, como vocês veem aí essa sujeira aqui, ó, eles pararam o carro dentro do mato. Quando eles param o carro, que a viatura chega, eles disparam na correria. Os dois conseguiram fugir. Região do Sucuri e dentro do veículo tinha essa droga que vocês estão vendo aí, que são dez porções de maconha, dois reais somente, dez porções de maconha e mais uma trouxinha de, tudo indica, ser cocaína. E essa droga estava aqui dentro desse veículo, de um dos dois ou dos dois a droga, né, que a polícia não conseguiu pegá-los. O carro vai ser guinchado, levado para o pátio da CEMOB, e a gente nem sabe como, porque é difícil até guincho para fazer a remoção desse carro, porque ele está irregular também. O carro está atrasado, né, e os caras andam nesse carro, fazendo aí suas correrias de droga, né, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando a polícia bate para cima, tentam fugir e daí dá ruim. O que não deu mesmo foi a polícia não conseguir pegar esses dois. Mas o carro está recolhido, a gente imagina que esse carro aqui, ele nunca mais saia do pátio. A droga também, que ficou aqui dentro do carro, a gente não sabe se tinha mais com eles, mas pelo menos essa droga que estava dentro do carro, também recolhida, né, foi apreendida. Imagens do Marcos Xavier, com o apoio do Luiz Carlos e Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí